Esperança 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 Abençoado O chão te possa Deixa o tipo maranão Abre o seio ao nordestino Amargurado É o retirante Pra abraçar-te como irmão O mau futuro Tu constrói seu ideal E a tua glória E o teu valor não terão Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira Tu és pedreira As princesas do teu padroeiro És orgulho Do teu maranão Da pedreira Nobre e sol no abençoado O chão te possa Deixa o tipo maranão Abre o seio ao nordestino Amargurado É o retirante Pra abraçar-te como irmão O mau futuro Tu constrói seu ideal E a tua glória O teu valor não terão Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema Tu és pedreira Mil filhos ilustres Deixe a pátria A tua terra O ventosa Da pedreira As nobres O sol no abençoado E deante força Deixa o tipo maranão Abre o seio ao nordestino Amargurado E ao retirante Tu abraçar-te como irmão O mau futuro Tu constrói seu ideal E a tua glória O teu valor não terão Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema De exaços os artistas Vem junho De sons e harmonia Deus poeta Canta aos luares Deus luares De amor e poesia Da pedreira As nobres O sol no abençoado E deante força Deixa o tipo maranão Abre o seio ao nordestino Amargurado E ao retirante Tu abraçaste Como o irmão O mau futuro Tu constrói seu ideal E a tua glória O teu valor não terão Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira As princesas a poder Pes como o lema Pes como o lema Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira Pes como o lema Mais respeito Pes como o lema Pes como o lema Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira Pes como o lema Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira Pes como o lema Pes como o lema O ré trabalho Onde a gente possa Deixa o antigo Maradão Abre o seu Ao nordestino Amadurado E ao retirante Tu abraçaste Por um irmão O mau futuro Tu constrói seu ideal E a tua glória O teu valor Não terão Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira Pes como o lema Pes como o lema O ré trabalho Tu és pedreira Pes como o lema 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 Tchau, tchau 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 Tchau